E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui, mano, pra fazer um vídeo, tá ligado? E pra mostrar pra vocês que uma motinha velha que eu tô aqui em casa viveu muito e venceu na vida, que no caso aqui é a Mad Max. Mano, cês conhecem a Mad Max, né? E quem não conhece a Mad Max, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Essa moto aqui, ó, eu comprei ela no ano de 2019, sabe? Ela é uma moto, mano, que tem algumas peculiaridades. Eu acho que é assim que se fala, peculiaridades. E gente, essa moto aqui, ela é sofrida. Já deu pra ver que ela é uma moto sofrida, ela é uma moto judiada, ela é uma moto que, tipo assim, é guerreira. E o vídeo de hoje é pra contar uma história aqui pra vocês e mostrar também um pouco do que aconteceu na minha vida. Sabe, eu penso assim, eu faço vários rolezinhos, sabe? Eu saio, faço minhas coisas, mas eu acabo que não compartilho muito isso aqui com vocês. Eu acredito por conta das regras do YouTube, eu não posso mostrar tudo o que acontece na minha vida, porque pode ser que, sei lá, eu perco o canal, né? Aconteça alguma coisa assim que não seja muito legal. E aconteceu um negócio aqui em casa, tá ligado? Foi, tipo, um churrasquinho, que era pra começar com apenas um copinho, sabe? E quando eu fui ver, gente, a Mad Max venceu na vida. Isso mesmo, essa moto aqui venceu na vida. Vocês estão vendo, ó, que o painel dela é de primeira linha, ó, painel de primeira linha, tá ligado? Vocês veem aqui, ó, tem aqui tanto silver tape importada da Austrália, né, com fita isolante importado da Áustria, né? E esses fios aqui, ó, a NASA que mandou, porque esses fios aqui são indestrutíveis. E essa numeração aqui é a numeração de guerra da Mad Max, de quando ela participou de uma guerra, né? Porque parece que foi pra guerra mesmo a moto, ó, a situação dela, velho. E eu tava fazendo um rolezinho aqui em casa, tipo assim, e do nada, mano, uma menina pediu pra andar na Mad Max. Eu falei assim, o quê? Não acredito nisso. Logo, a Mad Max, uma moto assim que muita gente nunca nem quis andar. E eu vou mostrar aqui pra vocês o rolê que foi com a Mad Max, porque nesse vídeo a Mad Max viveu muito. Mas pra isso, eu quero pedir a ajuda de vocês deixando o like nesse vídeo. Porque se você deixar o like nesse vídeo, eu vou trazer mais conteúdos igual esse aqui no canal. Então eu vou colocar uma metinha aqui de 50 mil likes. É uma meta difícil de bater, mas eu vou pedir aí pra vocês. Se bater, eu volto a trazer mais conteúdos igual esse. E pra quem é novo, se inscreve aqui no canal também, que daí eu entendo que vocês gostaram. Quem é novo aí tá se inscrevendo. E aí que eu vou trazer mais conteúdos assim. Então, ó, manda o canal pra todo mundo aí, deixa o likeão, tá ligado? Que me ajuda muito. E, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês o que que rolou, tá ligado? Vou mostrar aqui na hora que eu comecei a dar um rolê com a Mad Max, com a menina. Olha o dia que a Mad Max venceu na vida. Tipo, é literalmente isso. Venceu na vida. Uma motinha dessa, ó, ó a buzina dela. Quer ver, ó? Vamos ligar a buzina aqui pra vocês entenderem, tá ligado? Que a moto é zica, ó. Tá ligado? Buzina de guardinha, de primeira linha, sabe? De primeira linha. Isso aqui nem as empresas de seguranças mais modernas têm essa buzina, né? Porque essa buzina aqui é avançada, ela é presa apenas por um fio, né? Presa apenas por um fio. Aqui você pode ver que as identificações das luminárias aqui, ó, são todas diretas, né? Direto na lâmpada, não precisa ter capinha. E esse barbante aqui tá vivendo muito também, viu? Esse barbante aqui já tem faz tempo, mano, faz tempo. Ó, das vermelhas, da cor do fogo, né? Pra despertar o calor. Pintura personalizada aqui, ó, das galáxias. Vocês estão vendo aí, mano? Escape Full HD. Só em Full HD mesmo, né? Por causa do vídeo, porque se fosse na ideia esse escape aqui, ó, tá fuleiragem, ó, mas tá firminho, tá novo, né? Tá bom esse escape, porque eu vejo pelo lado do escape mesmo, tá zero, cara. Ó, ó que loucura. Ferrão pra dar um grau. Ó, ferrão pra dar um grau. Ah, moleque. Ferrão pra dar um grau aqui. Ele é bom, hein, mano? Ó, pega aqui, ó. Ai, cacete. Ai, caramba. Poxa, Mad Max. Não aguentei segurar, mano. Hum, quebrou o espelho. Hum, cacete, mano. O que que eu fiz, velho? Pô, rapaziada, que merda é essa que eu fiz, mano? Deixa eu levantar ela aqui. Deixa eu levantar ela aqui pra eu soltar o vídeo pra vocês, né? Senão daqui a pouco vocês vão ficar bravos comigo. Mad Max! Por quê, Mad Max? Por que você caiu? Ó uma nova dessa. Gente, que loucura, mano. Que loucura. Vem aqui. Ó, deixa o likeão no vídeo aí. Deixa o likeão aí, tá ligado? E segura aí pra vocês verem o que que aconteceu. Solta o trechinho, editor, que a galera quer ver o dia que a Mad Max viveu muito. Deixa o likeão aí. 50 mil likes? Se tiver os 50 mil likes, eu trago mais vídeos igual esse. Agora, dá uma conferida e me diz aí nos comentários o que vocês acham do dia que a Mad Max viveu muito. Que no caso não é hoje. Acabou de cair ali, quebrou o retrovisor. Já virou um negócio. No mínimo, 500 reais pra arrumar ali, né? Porque retrovisor de moto importada de Marte não deve ser muito barato. Bom, olha o vídeo aí pra vocês verem o dia que a Mad Max viveu muito. Se liga. Vocês viram, né, mano? Vocês viram, né? A Mad Max viveu muito, tio. E tipo assim, pra explicar o que que aconteceu nesse rolê. Pra vocês entenderem melhor, né? Vocês têm que entender como que esse rolê começou. Eu chamei dois amigos meus pra gente dar um rolezinho ontem, né? Tipo, eu falei assim pra dois amigos meus. Falei, vamos sair? Eu quero comer uma porçãozinha, né? Tomar um copinho de chope. Tomar um copinho de chope. E aí, a gente saiu, tá ligado? A gente saiu e vamos num barzinho, sabe? E quando eu fui ver, mano, a gente tava aqui em casa. Tipo, perdeu o controle da situação, sabe? Eu gosto desse tipo de coisa. Porque tipo assim, é a história pra contar, não é mesmo? É a história pra contar. Quem fica mais feliz ainda é a Mad Max, né? Porque a Mad Max, você fala, ó, meu Deus do céu. O dia que eu vivi muito, tadinha. Só que o retrovisor dela já era, né, mano? Olha o que que virou. Já era, tá ligado? E tem uma coisa aqui que eu não tô entendendo, tá ligado? O que que é isso aqui, ó? Sandália de mulher aqui em casa. Garanto, não é da minha mãe. Eu acho que não é das meninas que gravam aqui também, não. Não sei da onde saiu essa sandália. Mano, que loucura, véi. Que loucura. Bom, eu queria compartilhar isso com vocês. Porque eu ando compartilhando muita coisa privada da minha vida nos últimos dias. E eu tenho notado, assim, que vocês têm curtido, sabe? Eu vi que vocês gostou, que vocês achou da hora. Inclusive, mano, tipo, teve outros rolês aí que eu nem cogitei de mostrar aqui no canal. Então, por isso que eu falei. Se esse vídeo aqui pegar bastante likes, esse vídeo aqui trazer bastante inscrito pro canal. Porque a gente tá numa meta aqui pra 14 milhões até final do ano. Que se Deus quiser, a gente vai conseguir bater essa meta. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês aí já mandando o canal pra todo mundo. E deixando o likeão nesse vídeo. Pode ser? E, ó, lembrando aí as roupas do canal. A nova linha do Jack. Tá lá no meu site. Se, inclusive, você ainda não viu. Corre lá no site loja021.com.br. As roupas tão muito top. Tem roupa tanto pra mulher quanto pra homem, sabe? Tá bem legal. Tem blusa, tem camiseta. Tem várias roupas novas. Muita gente ainda não sabe do site. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você acessar. O link tá em todos os vídeos. Mas eu vou deixar aqui no primeiro link aqui, ó, pra vocês. Pra você não perder, hein? Porque eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido. Então, mano, dá uma conferida. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou esquentar aqui o motor da XJ Tona, né? Porque a XJ Tona tá parada. Eu vou dar uma esquentada. Aqui, galera, estragou, tá? Estragou. Não sei o que aconteceu com essa motinha aqui. Que a gasolina dela desceu tudo pro motor. Vocês sabem o que pode ser isso? A gasolina desceu pro motor, mano. É tipo assim, surreal isso aí. Eu não entendi o porquê a gasolina desceu pro motor. Vocês veem aqui, ó. Tá tudo sujo aqui, ó. Tá ligado? Mas a gasolina desceu pro motor da titanzeira, mano. Aqui, ó. Titanzeira, CDI, chave. Quer ver, ó. CDI de capacitor de charge ignition. É, moto de primeira também, viu? Só que uma coisa eu falo. Só não vive mais com a Mad Max. Porque a Mad Max é esbira. Ela aguenta tombo. Ela aguenta tempestade. Ela aguenta atravessar a piscina. A Mad Max aguenta tudo. E ainda tá vivendo. Então, tipo, eu fico de cara com a Mad Max, velho. Fico de cara. Aquela moto ali é uma lenda. Falando nisso, ela não tá ligando. Mas eu vou dar um jeito, mano. Eu acho que eu vou mandar fazer a parte elétrica dela, né? Porque quando a gente fazer alguma coisa aqui em casa e as meninas quiserem andar, eu libero a Mad Max, né? Porque as meninas tomam um gole. Quem andar de moto, anda na Mad Max. Na XJ não vai dar certo, né? Se andar na XJ vai dar merda, capitão. Vai dar merda, ó. Faz o seguinte. Deixa eu dar uma esquentadinha nela aqui. Aí. A XJ, a tona dá uma esquentada. Nesse momento aqui agora, eu vou sair daqui de casa. Vamos lá na oficina onde tá meu carro, o Audi R8, pra ver o jeito que tá as coisas. Porque a gente já tá no processo aí, quase que final do carro. Falta pouca coisa pro carro ficar pronto. Eu não vejo a hora de colocar esse escape aqui, mano. Não vejo a hora. Ó, o escapão aqui tá nos esperando, tá ligado? O escapão tá aqui no jeito. E logo, logo, o R8 vai tá pronto. Vai tá rodando. Vamos colocar o escape. Mano, tô muito feliz por tudo que vem acontecendo na minha vida. Aqui, ó. A maroczona na garagem. Tome. Olha isso. Eita, peguei, mano. É um rio de conquistas. Graças a vocês aí que estão sempre acompanhando o canal. Deus que vem me abençoando aí. Dando bastante energia pra gravar vídeo, pra trabalhar aqui. E eu só tenho a agradecer a tudo isso aí mesmo, sabe? Então, vou encerrar esse vídeo. Quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam do dia. Porque a Mad Max me veio muito. Vou tá lendo comentários aí de todo mundo. Eu vou ficar bem de olho... Vou ficar bem de olho aí nos comentários. Então, comenta aqui abaixo. Bom, gente. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E fui. Tchau. 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 Tchau.